O que é isso? Acorda tonto, este é o primeiro som Queremos chocas com o currículo e é com esses que eu pronto Pronto, eu sempre estive Nigga, eu era Bolívar, Deus te trouxe Como América, Iraque e Tel Aviv Não sabem de onde venho, do planeta empenho Continua o monte de burro, só que é preciso um desenho O que eu tenho não te interessa, não sou que heróis de essa Por que ficaste no início, se o final não tudo começa a conversa, poupa Fala menos, tira mais roupa, como é que existe um rotabilo E só que chego aqui sem poupa E a história agora é outra, eu traduto a minha versão De imaginação com percussão, complexa, locução, anexo ao ladrão Eu roubo que és campeão e dás-me alas Tu tens milhão de histórias, mas não sabes contá-las Sou irónico e único, não sou tónico e luda-te-ru Que me suporta, ao que ouves é o que tens e o que tens é o que importa MC forte, não furta, curta, absorve ver o importante Quem não o faz é normal que não dure tanto, portanto Tanto para mejas, não há equipas de vaias Cultura é visível, nós não criamos atalhos No protocolo, eu vou direto e não enrolo Meu niggas é pipo, show e o show agora é a solo Semitec, tecnologia, oficial, registro Não tô prontos pra ir, se tão a queda eu assisto Não há imprevisto, não há doentes, nem existe Tura, atura, feito jeito como Salazar e ditadura Pura não é a virgem, muito menos o sistema Arranja outro esquema, business e pussy O meu emblema, não é jantar nem tenema Problema e na escama, sexo e fama, grama Resumo-se tudo em mama, não tenho tetas Sou gaita, fucking punk Vocês são drag queens e um lugar no Trump Que ele seme aqui, e não para Seme aquilo aqui, e não para Daqui já ninguém, nos separa Não vendemos a, nossa cara Como é que ele é? Pala Aí é o cruel sem espinhas e eu dispenso cabrinhas Talões da felicidade, das prendas e das boquinhas Adivinha os otários, seleções de ciência mais Acordas primeiros, bombeiros, entre sérios, voluntários Padres sem seminários, enravam putos na night Até como é que andarem todos focados no baio That's right, és right, sinto o peso quente, o que desce O pico mais que até odia que o bike O pio, o teu pico é fico, vício como o teu empenho enquanto eu fico Prisioneiro de um contrato, vitalício Cheiro o vício desde o início, levando em conta o respeito A sete estigas, não ligas, brigas só por um conceito Gente não tens, tu vens, convenses e encargas Cheio de elite, os sete mitos, limões tão amargos Pazes como cabras, não abres a boca Palavras são gotas, tu estás checo Nem tens sede, nem tens tido nada Toma água, dá um gol, dá um pull Toma Red Bull, puto-pula Aplica-te o pico que eu faço e porque tu estás checo Toma-me um xarope, chama-se workshop Porque na minha shop tu precisas de work Aparece que eu começo, é de uma vez o cool hurt Relações públicas tu ficas Quando duplicas músicas escritas Não evitas pares, guitas de sedeis que editas Na tua imaginação, fitas Se as faces são estante, é esquemado num instante Acreditas Emitas como isto, não desiste Porque eu agora só insisto Só te queimo de temas como o personagem do Ivariste Diz-te fuma uma-uma e arruma a embalagem O impassistente experimenta e mente a vantagem Viagem como esta, diga em já quem vos levou O show é que eles são os niggas que eu fode com o flow Chegou, não acabou, puto isto agora é tipo entregas Tu regas, não negas, são bofas apanharem de colegas Carregas o par de rato, coitado imbecil O puta viado animado aqui, espera, chill Que eles seme aqui, seme aquilo aqui, seme aquilo aqui, seme aquilo aqui, não para Daqui já ninguém, nos separa, não vendemos a nossa cara Better chill, y'all Me mexe, y'all Me mexe, y'all Cu cassete, cu reme, cu sém, y'all No entendo Yo, me mexe, boy Não para, oh, não para, oh, não para No, oh, oh, no para No, oh, oh Yo, hey, man Cassete, oh, man Hele Chegou-se, queoj bonitinha Chegou-se Cassete no room ayed Tchau, tchau.